Olha o céu, veja o céu! Vem, Serginho! Era só o último que você precisava matar. Aqueles oito que eu matei não adiantou de nada. É sempre assim, né? Mata um monte e daí não... É triste. Eu nem joguei de dose. Tá vendo? Falei que ia escolher a arma com carinho até. Tá vendo? Falei que ia escolher a arma com carinho até. Quando a saudade bater, Você vai chorar, vai beber, vai ligar... Querendo voltar... Querendo voltar... Desregardar. Eu vou falar que não quero que... O gás está aproximando a sua posição. Isso é um sólido LC. Deu bom, Serginho. Tá na hora. Vai agora. Não, pegou. Vai daqui, maldito. Tem um time de inimigo. Eu vou dar uma bazucada nele. Vai. Vai. Lá. Lá. Opa, tem caralho, hein? Ah, cara, tá vendo? Já tá pra ponta Tem cara ali, ó Que mandou o ataque aqui Vou jogar um ataque nos caras Eita, nossa Passou uma batucada aqui, meu irmão Passa aéreo cheio, mano Não vai dar pra pegar daqui Ah, dá sim Daqui da pontinha, ó Lá na onde? Na verde? É Bora Bora Uh, tomei snipada das costas Mais Bom, mais Bom, mais Tô luturando aqui Tá rezando Mano, os caras tão rezando É aqui, ó É aqui, ó Perdi minha faquinha Eu tava querendo roubar minha kill, né? Não sei, não sabia quem tinha derrubado Ali na frente, ó Ali na frente, ó Tem cara aqui, não tem? Tá embaixo de nós, um Tem um cara embaixo de nós Tem um telhado, um telhado Acabou de matar Um telhado aqui? Ele subiu nosso telhado Tira a sarginha ali, sarginho Ele tá de costas Aí, tem mais um Cadê? Ele já tirou no mim Boa eu vou ter não conhece agora me atirando eu virei tá boa viu tá bom tá boa gostosinha tem um cara aqui embaixo ele tá pra frente aqui ó é isso tudo tá indo ali vou completar o contrato aqui quer ir lá quer ir lá tem um só lá parece tem cara de gosto aqui tem cara de pegar a caixa e aí e aí oi 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 você ajuda tá estudando está estudando aqui no túnel peguei peguei linda eu matei um aqui no tava aqui embaixo também linda caraca ppsh é boa demais mano é disso que tá bom mesmo e aí o outro veio babando estunei quando você matou ele estava questionado na parada em cima de nós e foi o cara que a gente vai finalizar escutei o cara acabou de pegar o louco E tem um aqui, já era, linda, 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 atrás, no cantinho, nossa, velho, que rato, nossa, eu nem vi o cara, mano, eu entrei no meio dos fios, Não, só não morri, porque eu cago no meio, eu tomei coxa, tomei coxa, no corredorzinho aí, ó, cacete, mano, Eu vou morrer, ai, tarde de 12, tem que chegar, ai, cê não tem, como, E agora, a gente cai, ai, Estão os três vivos Usa o sensor, eu não tenho tempo Tá tudo bem, né? Tá aqui, ó, no corredorzinho por fora aqui, velho, fui tentar estucar ele, não deu Eu sei que tem um... Não, 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 não. Vai me matar Tá vindo aí, desceu, um pulou Ai, tem um aqui embaixo de 12 Tô vindo Tá aqui, ó Lindo, linda, linda, linda Mais um Ô, Serginho Depois, coloca as 45 balas de volta nela, porque eles nerfaram essa de 30 Quarenta e oito metros, nossa, na frente de você, você aí, Serginho Viu? Tão caindo em cima, ou tão caindo nas armas Tô chegando Tô chegando Ai, ai, ai Consegui marcar, entra, entra, entra Entra, entra, entra Serginho, só as costas Dois em cima, dois em cima, dois em cima Tão dropando, vê se vai dropar costas aí Em cima, eles tão em cima Eles tão na nossa Eles tão nessa direção aqui, ó É, mas eles tão em cima Eles tão em cima, né A gente vai ter que sair daqui, mano Quer avançar já? Pegar o túnel? É Vou comprar um revive aqui Boa Todo mundo comprar um Compre, solta e compra outro Vou deixar Um ataque Serginho, compra um ataque Pra mandar lá, ó Já, já comprei Eu tenho um ataque na mão aqui Mano, tem que mandar um Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu tenho um na mão já Mano, tem que mandar naqueles caras ali, ó Onde? Ali no... nessa loja aqui, ó E tem um avançando, tem um avançando Tem um avançando Tem um que já chegou aqui Entrou 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 aqui, Serginho Vamos aí, ô Ah, entrou mesmo Tá embaixo Tá por fora, ô Giovanni Tá em cima Esse time vai vir em cima de nós, mano Entrou aqui Tem um aqui embaixo, tem um cara aqui embaixo Acho que eles estão em cima Tá aqui embaixo, tá embaixo Olha ele tomando um tiro Tá aqui Mark the target Take it off Sai não, Serginho, não sai não Sai não Sai não Decolete azul, mano Com ataque aéreo, olha as ideias Manda a... Eles estão aqui, ó Estão aqui, ó Estão no corredorzinho E me esqueça Aqui, ó Ah, cara 22 Me matou aqui Power Guido, de novo eu morri pra esse cara, mano Ah, que dente, véio Muitos times ao mesmo tempo Ah Tem cara embaixo aí, Serginho De 12 os caras Já sei Ó Tá ótimo Tá Mano, jogamos pra cá Mano, jogamos pra cá Mano, jogamos pra cá É ótimo aí, não Deixa de novo aí Vemos no time Nós quase levamos a essa, né Matamos lá Duas partidas seguidas matando o 8 No cúmulo Cersei Número Fico Foi Fico 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 Tô Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Minção aqui, ó. Tchau. Aqui, tem cara em contra? Tem cara que drobou do carro, né? naquela hora foi para lá vou tentar mandar um ataque eu tenho um cara aqui olha olha esse novo velho 3 Marque o target Aqui ó 2 3 1 1 2 2 Eles são muito mal armados Peguei, peguei Cadê você Serginho? Acorda Ah tava por cima Foi por cima mano Achei que os caras estavam por cima Eles foram por baixo Estão sozinha ali na barraca Ah mentira Olou Estava quebrado já mano Tá bom Be advised, UAV is bingo fuel RTB for retaplo Ah, vai se lascar Não, tem outros caras me telando, não é só você não Just inbound Ah não Não é possível De queda? É Puta que pariu não Tá aqui na barraca Get me recon Força Be strong É, vai pegar aquela louca ali ó Pegaram não Não é possível Não é possível Vou pôr um alto pra você Serginho Vou lá Vou ver se tem blindagem aqui esse cara Cara, vindo nas nossas costas hein rapaziada Contrato completo, seu pagamento foi autorizado Aqui ó, vindo do guide V, 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 não é só um Ja Vai quando você matou Acontece? Mano, eu acho que não vai dar não Foi ali pra perto do túnel da prisão Opa lá o time安全 não é pra caralho Tô no shound RD Die O que é isso? O que é isso? Há outro aqui embaixo Maluco, tem gente viva até umas horas ainda. Os caras se mataram. Na sua direita. Marca suas costas aí, que é melhor. Carabinante. Mano, se você achasse qualquer 100 pila que você achasse aí. Dá pra comprar. Nem revela a posição. Salve. Tá vindo aí, Serginho. A minha arma aqui é arrombada. Fazer mais um. Carrega, carrega. Pega a compulsão. Pega a compulsão. Direitinho a sua. É uma dupla e os caras tudo... Boa, Serginho. Só tem solo. Só tem solo. Agora a gente é a única dupla. Fica voando. Vem de use, vem de use, vem de use. Aug, mano. Aug não, velho. Puta, tem cara no telhado. Ah, não, tem não. É drone. Ah, não, a máscara no telhado? What the fuck? Quebrei um aí, Serginho. Eu disse que a zona está muito longe. Vamos. Da esquerda. Ai, roucou. Ai, a máscara... Tá atrás. Aonde? Vem atrás. Agora eu não vou dar corte. Mentira, velho. Mentira. Vem, vem. Vem com o pai. Tugudo. Olha os caras. Nossa, teve um penúltimo cara que é bem saboado. Quase que eu ia morrer pra ele. Como é que esse cara morreu? Matei. Um morreu? Ai, sua arma aí, ó. Foi? Um morreu, acho que lá embaixo no gás. E o outro que subiu de 12, eu matei. Aquele que estava tentando me matar lá. Eu não posso. Essa eu vou ter que postar, hein? O Giovanni, eu vou ter que sair agora. Eu vou ter que ir num cliente. Demorou. Valeu, valeu. Valeu aí, a vitória é essa. Valeu, valeu. Nossa, Giovanni. Essa gente, jogou pra caramba. É, mas eu fiquei vivo, né? Pra salvar o C...